Tiago Tesari, presidente da Indur e o homem que toca o projeto de PPIs dentro da Prefeitura. A Indur já não lhe dá mais trabalho, né? O adjunto está tocando? Ou não? Não, hoje a gente está muito próximo do que a gente chama de zona de conforto. Nós hoje temos uma capacidade operacional instalada três vezes maior do que quando a gente assumiu. Então, assim, recentemente o prefeito Hildon Chaves entregou quatro caminhões novos, extremamente modernos, para a empresa. Tem mais dois chegando. Houve todo um processo de mudança na estrutura de trabalho e de ampliação disso. Com dois programas que são o chamariz da gestão, que são o Proequipa, que cuida dos espaços públicos, dos equipamentos públicos. E o ProLuz, que tem levado a iluminação pública para a zona rural. A gente sendo, provavelmente hoje, a única capital iluminando zona rural. Porque a gente tem, o prefeito compreende que a insegurança chegou na zona rural. E a forma que a municipalidade tem de reagir a isso é com a iluminação. Interessante. A gente tem alguma coisa assim que é tão, no caso da iluminação, é tão boa. E a gente tem o problema da água e do saneamento básico. Eu vou voltar para cá. Há poucos dias, ou há poucos meses, o prefeito se juntou com, se reuniu com o governador. E eu, na hora, eu estava pensando que o governador ia lá para oferecer um espaço para construir o... Ou melhor, que o prefeito ia oferecer um espaço para construir o hospital. Não era. Estava tratando de água e saneamento. O que, de qualquer forma, é saúde também. Como é que está isso? O que é que a gente pode esperar? Eu queria lembrar que hoje faz... Exatamente hoje, nós estamos a 160 dias do final do ano. Exatamente hoje. Faltam 160 dias. Nesse ano não vai acontecer mais nada, né? Não acontece, com certeza. Na verdade, nós já ganhamos um ano, algumas semanas atrás. O prefeito teve reuniões com o governador e depois nós já tivemos três reuniões entre as equipes. Do governo, do estado e da prefeitura. Uma primeira reunião chancelada pelo próprio governador e pelo próprio prefeito. E outras reuniões em que estão tratando o quê? A convergência do governo do estado ao nosso procedimento de manifestação de interesse, ao nosso projeto de PPP que está em andamento. Por quê? Mesmo a concessão sendo municipal, mas a atual concessionária sendo uma empresa pública estadual, a gente poderia ter dentro desse espaço aí algum tipo de ruído. E o prefeito Hildon Chaves e o governador Marcos Rochas, no entendimento de que o importante é o bem da sociedade, é o bem da comunidade, estão sincronizados, estão juntos, de mão dadas, para que a gente construa uma solução definitiva em água e esgoto do Porto Velho. Isso vai ter que entrar em empresas de fora. Sim. Vamos ter que ter financiamento, que possivelmente será uma dessas empresas. Ou seja, é entregar esse ativo que existe, que é pequeno, mais esse passivo que é uma estupidez da CAERD para alguém que queira tocar esse negócio. Já existe esse alguém? Sim, nós estamos hoje, nós temos dentro do procedimento, porque nós estamos na fase de projetos do procedimento. Ou seja, a Prefeitura de Porto Velho relatou as dificuldades, relatou os problemas, trouxe dados ao mercado e disse ao mercado quem gostaria de propor uma solução. As três maiores empresas de saneamento do país vieram ao projeto e estão hoje dentro do projeto. E apresentaram alternativas econômicas, técnicos operacionais e jurídicas à Prefeitura de Porto Velho. Então, nós passamos recentemente um período de palestras em que essas empresas relataram a nós, ao Conselho Gestor, à Prefeitura de Porto Velho, às demais secretarias e aos órgãos de controle convidados, as suas alternativas, as suas soluções técnicas, jurídicas, econômicas e operacionais. E agora nós estamos numa fase de escolha pela Prefeitura, em conjunto com esse conjunto de entes envolvidos, da melhor solução técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica, para que daí nasça um edital de concessão e ache uma nova concessão do serviço de água e escuta na nossa capital. Vai atender Candês do Jamari ou é somente Porto Velho? Não, somente Porto Velho. Somente Porto Velho. Somente Porto Velho. Candês, então, vai ficar... Pode usar o seu poder concedente municipal para procurar uma alternativa de âmbito municipal. Acho que é muito interessante. Acho que... Numa cidade menor é muito mais fácil. Claro. E pode pegar, inclusive, a solução daqui de Porto Velho, porque a água e o esgoto vão ficar até ali, o limite, né? Que é só atravessar o Rubicão, como diziam os romanos. Atravessou o Rubicão, você está lá com a solução. A gente vai ter no futuro breve as duas cidades se encontrando na beira do rio, né? Com certeza. Com certeza. Acho que a nossa geração vai ver isso. Vai. E eu acho que já tem que ser construída uma ponte ali, depois da BR-364, uma solução que leve ali direto para a estrada dos periquitos. Eu acho que já existe. Está na minha cabeça, isso já existe há pelo menos 10 anos. Então, está na hora de se fazer alguma coisa. Tomara que apareça lá alguém que faça. Tomara. Vai ser bom para Porto Velho, vai ser bom para... Cinturão verde, tudo isso, né? Agora, eu acho que com a nova eleição que nós tivemos no município de Candês, a gente torce para que esse nosso município vizinho tenha agora paz política. Acho que o número mais certo é essa mesmo, paz política. E esses dias eu fui ver minha agenda de telefone e aí eu coloquei lá, prefeito de Candês. Apareceu seis nomes, entendeu? Que eu conheci nos últimos cinco anos. Eu tenho telefone só há quatro anos e tem seis nomes de prefeito de Candês. É verdade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter uma estabilidade. Falar de água e esgoto, a gente... O lixo nos chama. Como é que está a solução para o lixo? A gente já tem... Eu não posso reclamar da coleta. Eu moro no bairro Santo Antônio e a coleta é perfeita. Eu não tenho o que reclamar. Mas existe uma coleta seletiva e essa coleta seletiva... Ontem passou o caminhão lá em casa. Mas é o seguinte, eu sei que o caminhão, quando chega lá no lixão, o que é seletivo, mas o que não é seletivo, que é lixo molhado, vai todo mundo junto para o mesmo lugar. Quando é que nós teremos o tratamento de lixo urbano? Hoje nós temos uma coleta regularizada com uma área de ampla agência muito grande. Isso. Nós temos... O prefeito Ildon Chaves herdou, ainda da gestão passada, uma concessão regulada por uma decisão judicial. Então, eu gosto de falar que é uma concessão que para você ler ela, você precisa pôr um óculos de uma decisão judicial. Perfeito. Entendeu? Então, assim... E colocar dois advogados do lado. É. Então, ela tem uma eficácia limitada e ela perdeu a sua autonomia administrativa. Então, do ambiente que foi concebido dentro da concessão no período, quando foi concessionado, e foi um trabalho muito grande da Prefeitura de Porto Velho na gestão do prefeito Roberto, ele tinha quatro pilares. Tinha coleta de lixo, tinha educação ambiental, tinha terro sanitário, tinha outro. Era uma situação mais ampla, era uma decisão. No momento em que houve a judicialização, você sobrou só praticamente coleta e educação ambiental de uma forma muito tímida. E isso a Prefeitura compreende e a própria empresa concessionária compreende que está tímida e que está inadequada. A solução jurídica para isso é fazer uma nova concessão. E nisso está sendo trabalhado. Então, nós temos também, foi publicado um procedimento de manifestação de endereço, convidando o mercado a propor soluções definitivas no que tange a coleta e destinação final. Porque hoje o problema de Porto Velho é a destinação final de resíduos sólidos. Com certeza. Que é a nossa... Eu diria até que uma parte da educação foi resolvida. Sim. Na hora que a coleta foi bem implantada, ela foi resolvida. Foi resolvida. Todo mundo já está... Sim. Todo mundo não, mas boa parte da população já faz. Nós temos programas pilotos de coleta seletiva em algum consumínio, em alguns condomínios funcionando até adequadamente. Agora, são ainda medidas tímidas, que tem muito o que avançar, mas que só podem avançar no ambiente jurídico mais seguro. Não podemos nem exigir da atual concessionária investimentos maiores, porque ela não tem mais segurança jurídica para fazer esses investimentos. Então, somente uma concepção jurídica nova, um novo instrumento jurídico para que fosse, para que passe a ser possível esse novo investimento. E para nós, o grande foco hoje desse procedimento de manifestação de interesse, que vai culminar numa concessão de lixo, em que hoje nós temos dois players que apresentaram projetos à Prefeitura de Porto Velho. Tivemos, inclusive, ontem uma palestra de um dos players, a Prefeitura ao conjunto de secretarias e aos órgãos de controle convidados. Hoje, o que nos toca e o que nos causa uma preocupação acentuada é a destinação final. Eu vou botar uma pressão. Você é hipertenso. E eu vou colocar... Mas controlado, né? Hipertenso, controlado. É como eu também. Graças ao Micardes. É o Micardes, né? O meu é o Albus 40. Eu olho. É, 10 por 40. Mas eu diria para você, senhor, vou botar um pouquinho de pressão em cima de vocês. Estamos a 160 dias de fechar o ano. Vai dar tempo de fazer alguma coisa em termos dessa questão do lixo? Nós pretendemos até o fim do ano. Sim, nós pretendemos até o fim do ano. Tiago, a gente vai conversar no final do ano. Eu sei disso. Olha quanta promessa você está me fazendo aqui. Não, eu sei disso. A gente pretende ter um edital na rua até o fim do ano. O Rondoncap, nesse final de semana, está distribuindo prêmios. Mas você sabe, Rondoncap não é somente distribuir prêmios. Rondoncap é fazer o bem. Essa é que é a parte mais importante. E você, que tal? Quer fazer o bem junto com o Rondoncap? Pois é, de repente. Olha o que é que pode sobrar para você aí. Quem ajuda as rapazes de Rondônia tem muita sorte. Com a sua contribuição em julho, foi realizado o Festival Nossa Arte, que reuniu 27 rapazes do Estado. Contribua você também e participe dos sorteios do Rondoncap. São só R$ 10. Nesse domingo tem um Ford Ka e uma Honda Biz juntinhos no quarto prêmio. E ainda R$ 10 mil no Bateu na Trave. Três motos Honda Biz e 20 giros da sorte de R$ 500. Rondoncap, um produto da Federação Rondonense das Rapazes. Faça o bem que a sorte vem.